Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mella aqui da Projeto Aquários Recife e nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma recomendação, uma luminária que tem feito muito sucesso aqui na nossa loja é essa luminária aqui da Highlight, é uma luminária simples, que tem um custo-benefício muito legal e ela faz um grande sucesso porque ela tem uma capacidade luminosa muito interessante e ela mescla a iluminação branca com azul, deixando o aquário muito mais bonito então se você tem um aquário pequeno, um aquário cubo, 30x30, 40x40 ou até um aquário um pouco maior, que não seja tão fundo você pode utilizar tranquilamente essa luminária aqui da Highlight que ela vai se dar muito bem, ela é de fácil encaixa, encaixa aqui na lateral do aquário e ela vai funcionar muito bem, tem aqui a chavezinha liga e desliga e ela vem com duas faixas de LED, duas cores de LED que vai dar realmente um embelezamento bem legal, vai dar uma aparência bem legal aí no seu aquário eu vou dar uma ligadinha aqui para vocês verem a potência dessa luminária bom, está aqui, acabei de ligar ela na tomada, então olha só olha como ela é forte então é uma luminária que tem feito muito sucesso por causa exatamente disso ela é bastante forte ela é bem forte e tem uma luz assim muito boa, uma iluminação muito boa luz branca, branca fria misturado com azul vale a pena, é um investimento baixo, custo-benefício muito baixo e assim, se você tem um aquário e está querendo realmente dar uma iluminada nele faça um layout bem legal, usa rocha Dragonstone uma plantinha artificial ou mesmo uma plantinha natural e colocando a luminária dessa aqui, realmente vai ficar show de bola ok, então fica aí essa dica você encontra essa luminária aqui na Projeto Aquário de Recife e a gente envia aí para todo o Brasil num preço bastante acessível também, ok? então um abraço e até o próximo um abraço e até o próximo